Música Boa noite, meu nome é Aaron Alves, eu sou desenvolvedor aqui na Blue Software e vou falar sobre contágio, por que as coisas pegam? Então, como você acha que as coisas viralizam? Como elas se tornam presentes na vida de cada um e você não consegue mais deixar de falar sobre elas ou ver alguma coisa e lembrar de alguma coisa? De uma outra coisa, de um produto, serviço, de alguma empresa Então, o Jonah Berger, depois de muita pesquisa, que ele é um marqueteiro mesmo e até vai mais pelo lado social, que ele vai mais na sociologia ele começou a fazer várias pesquisas para tentar definir como as coisas pegam, como as coisas viralizam Então, nessa pesquisa dele, ele acabou vendo que são seis passos para as coisas viralizarem seus produtos, seus serviços Então, são os seis steps Que é a moeda social, os gatilhos, as emoções, o público, o valor prático e as histórias Então, o primeiro passo é a moeda social, que é você dar valor para o seu produto ou serviço Então, você tornar ele exclusivo para as pessoas começarem a querer compartilhar Porque, na verdade, o que funciona para você conseguir deixar o seu produto ou serviço viralizado ou bem falado é o boca a boca Mesmo que você utilize redes sociais, essas coisas, elas ainda têm um percentual menor de compartilhamento do que você falar para uma pessoa que é realmente interessada com isso Então, se você consegue atingir a pessoa, um indivíduo, a querer falar sobre o seu produto Ela vai saber para qual pessoa ela vai poder transmitir essa informação Então, a moeda social é assim O que aconteceu com o Please Don't Tell Que é um bar lá em Manhattan Que ele deixou o bar dele exclusivo Porque, na verdade, ele não falava, não fazia propaganda Ninguém sabia que existia Só que, o que ele fez? Ele fica dentro de uma lanchonete Que tem um telefone, alguma coisa assim Quando você clica no número 2, ele vai lá e chama o atendente E fala, você quer uma reserva? Aí você consegue marcar uma reserva E quando você está no horário da sua reserva, você vai entrar Abre uma porta bem ao lado do telefone para você entrar no bar Só que, como ele conseguiu isso viralizar? Porque, hoje em dia, o bar ficou famoso E começou a todo mundo compartilhar Porque, na verdade, um segredo nunca é segredo Porque, se for um segredo, as pessoas querem compartilhar Elas querem falar sobre ele Elas querem se sentir que sabem alguma coisa exclusiva Que você não sabe Que talvez você também não saiba Então, essa foi uma ideia usando a moeda social E você deixar o seu produto ou o seu serviço Algo mais exclusivo O próximo Aqui, ah, desculpa Aqui é o Pierre Bourdieu Ele fez um capital social Que é um... Que ele fala sobre como a moeda social influencia E quais são os passos Então, eu deixo aqui mais para se alguém quiser se aprofundar nisso Então, são passos de conversação, informação Advocacia, identidade, afiliação, utilidade Então, são esses passos que as pessoas acabam compartilhando com outras pessoas Então, se quiserem procurar, é o Pierre Bourdieu Do Capital Social Que não está no livro, mas é uma... Já é uma filosofia que ele criou Que é um filósofo E o próximo passo que são os gatilhos Então, é como deixar que o seu produto seja lembrado de alguma forma durante o dia a dia das pessoas Então, se a pessoa vê uma cadeira, ela vai lembrar do seu produto como? Então, se você conseguir juntar o seu produto a algo presente no dia a dia das pessoas E fazerem elas se lembrarem disso Ele vai começar a se viralizar também Então, o que aconteceu? Tem uma história no livro sobre o Kit Kat Que nos Estados Unidos não foi com essa questão do Android Mas eles fizeram vários comerciais colocando o Kit Kat sempre na hora do café Então, todo mundo que ia tomar café lembrava que tinha que comprar um Kit Kat E o que acabou acontecendo também com o Android Então, quando o Android lançou uma versão do Kit Kat Todo mundo falava sobre o Kit Kat E até o Kit Kat começou a ser mais comercializado aqui no Brasil Porque antes não tinham tantos produtos à venda Então, esse é um exemplo dos gatilhos Então, você colocar o seu produto afiliado a algo do dia a dia das pessoas Para ele ser lembrado Implicitamente Um passo A emoção Então, tudo que você consegue colocar emoção nas pessoas Elas gostam de compartilhar Mas existem níveis de emoção E tipos específicos de emoções Que fazem com que ele seja compartilhado Um infográfico meio feio Que foi o único que eu achei Mas que fala mais ou menos Quais tipos de emoções fazem com que as pessoas comecem a compartilhar Então Por exemplo O que transmite depressão, tristeza Vergonha São menos compartilhados Enquanto calmaria Deixa a pessoa relaxada Elas também não vão compartilhar Porque aquilo não traz Uma emoção que instigue elas a compartilharem São amenas Ou elas não querem compartilhar Porque causam tristeza Mas no caso Se a pessoa passa estresse Inveja Raiva Coisas do tipo Ela vai compartilhar Como acontece nas redes sociais Se a gente vê alguma coisa que nos transmite raiva Nós queremos compartilhar e falar Meu, olha o que está acontecendo com isso É a mesma coisa na felicidade Então se a gente passa a excitação A gente consegue compartilhar nossos produtos e serviços Porque é uma novidade Se você causa surpresa nas pessoas Elas vão se sentir mais propensas a compartilhar O seu produto, o seu serviço Então é sempre procurar além daquela moeda social Dos gatilhos Você também causar essa impressão de surpresa nas pessoas E o próximo passo que é o público Então quando você torna os seus produtos mais visíveis Entre as pessoas Você também faz com que elas estejam O seu produto, o seu serviço esteja presente mais no dia a dia Então o que acontece com o Polo mesmo Que aumentou o logo dele nas camisas Para ficar mais visível Como aconteceu com a Gap Que também todo mundo ficava vendo Todo dia, dia a dia E todo mundo começou a comprar também por causa disso Mesmo que seja só uma influência Porque está no dia a dia Isso se torna comum e as pessoas acabam também na sua mente Querendo comprar só porque vê no dia a dia Então quando você começa a atingir o público desse jeito Também é mais fácil Porque as pessoas gostam de imitar E é isso que acontece E o próximo Que é o valor prático Então Se você consegue também compartilhar Assimilar seu produto A uma informação que Facilite alguma coisa na vida das pessoas Também se torna mais fácil Então se você fala que Ajuda na saúde Ou você começa a compartilhar artigos Como até o Wilson falou nesse podcast aqui Se você começa a colocar artigos Que ajudem Facilitem Sei lá Financeiramente Se você tem um banco Alguma coisa E fala sobre algo financeiro Para ajudar Você acaba também compartilhando E a sua marca vai estar lá no artigo A sua marca vai estar lá naquela informação Ou vídeo que você está querendo compartilhar E isso vai ser mais fácil Porque você está compartilhando algo útil para as pessoas Além de tudo isso Então se você conseguir colocar todos esses cinco passos E ainda colocar dentro de uma história Ainda vai ser mais fácil Porque ninguém gosta de só falar sobre uma informação As pessoas gostam de fazer uma narrativa Nós nos comunicamos por narrativas também Então a gente sempre conta uma história O que aconteceu com a gente Se a gente foi a um bar Se a gente foi em uma balada Se a gente foi, sei lá Fazer compra E aconteceu alguma coisa E eu vou voltar àquela frase Então é como Você tem que construir um cavalo de trói Então você cria uma história Carregada dessa moeda social Com gatilho, emoção, público E valor prático Mas você não pode esquecer De esconder a mensagem dentro dele Que é essa mensagem Que vai estar embutida na trama Que as pessoas não possam contar a história sem ela Foi meio confuso o que eu falei agora Mas é que você não pode contar Sem ter o seu produto ou serviço embutido na história E é muito bom o livro Leio Então a biografia foi o contágio Porque as coisas pegam E o Pierre Bourget Que é do social Que é da moeda social Que são filosofia dele Obrigado Obrigado Obrigado